Bem-vindos a leituras do mês de setembro, no B de Barbário. Bom, pessoal, esse mês de setembro, quando começou, eu tava bem devagar nas minhas leituras, eu tava arrastando muita coisa, e aí eu tava naquela coisa assim. E teve um dia que chegou pra mim esse livro aqui, que é o Fachada, da Elizabeth Sanchez Holding, traduzido pela DBA, com tradução e pós-fácil de Stephanie Fernandes. E aí esse livro chegou, e eu tava nessa de escolher o que eu ia ler em seguida. Eu queria ler algo da DBA, queria conhecer, né, a própria maleabilidade do livro, queria ver a tradução. Essas coisas que a gente que gosta de leitura, a gente tem essas doideiras. E fazia um tempo que eu queria fazer isso. E aí chegou esse aqui, que é um policial. Aí eu pensei, cara, eu não sou de ler policial, mas é uma puta escolha. Pro momento, né, pra esse meu, pra estar devagar e tal. E eu peguei, foi uma escolha super acertada. A Elizabeth Sanchez Holding é uma autora estadunidense, que escreve ali no final do século XIX, 1885, ela nasce. Ela não escreve, né, ela nasce, mas enfim, ela vive essa virada de século, do XIX pro XX. E, impressionantemente, ela traz algumas questões que são bastante atuais, debates que são muito à frente do seu tempo. A gente tem aqui nessa história, então, a Lúcia, que é a nossa protagonista, ela é uma mãe de família. O marido tá na guerra, e ela tá com os filhos e o pai em casa. E ela, um dia, vai ali numa parte da casa, e ela encontra o namorado da filha assassinado. Só que esse namorado da filha não é um cara que presta, ela já sabia, ela já tinha brigado com o cara. Ela esconde o corpo, porque ela acha que foi alguém na própria família, e ela faz isso pra cobertar. E a gente vai ter, então, esse desenrolar, né, isso acontece bem no começo, tá na orelha, tá? E a gente vai ter, então, a investigação do caso, em paralelo com toda essa aflição da Lúcia de ser descoberta. E também de querer saber quem foi que assassinou o dito cujo. E é interessante, porque a Elizabeth Sanjay Holden, ela consegue antecipar alguns debates. Por exemplo, ela vai falar aqui do racismo. Então, ao mesmo tempo que a personagem, a Lúcia, ela consegue passar pra gente algumas falas antirracistas, de dizer, ah, se eles não querem te vender porque você é negra, então não vamos mais comprar com eles, né, falando com a empregada e tal. Existe uma consciência da Lúcia com relação a essa questão da raça, mas existe também uma inconsciência, né. Então, a Lúcia, o tempo todo, ela é claustrofóbico. Porque ela precisa esconder o corpo, e ao mesmo tempo ela precisa dar conta do jantar. E a filha dela quer saber o que ela tá querendo. E o filho tá perguntando, e aí ela vai falar com alguém pra resolver, e a família acha que é um caso, e ela tá puta. Então é muito claustrofóbico. Só que tudo que não, de alguma forma, que ela não consegue resolver, ela passa pra ser empregada. Então é uma subalternização que tem muito a ver com esse espaço da classe social e da raça, e que mostra pra gente que ainda que seja uma personagem bastante à frente do seu tempo, por esse debate, ela ainda é uma personagem do seu tempo. Mas o que deixa mais curioso pra mim é o espaço que a Elisabeth ocupa ali, né, de mostrar isso pra gente. E aí eu tive o prazer de conversar com a Stephanie Fernandes, ela entrou em contato comigo no Instagram quando eu terminei o livro, a gente conversou sobre ele, e a gente falou como esse espaço da casa, ele é muito comum nessas narrativas de terror, como eu comentei com vocês no vídeo que eu falei da subversão na casa da colina da Shirley Jackson, e do A Outra Volta do Parafuso, do Hank James. É muito comum que a casa, que o lar, seja um lugar de medo e terror nesse tipo de narrativa, policial, de medo, etc. Porque, primeiro, né, o homem tá confortável em casa, o medo pra ele está no externo. A mulher em casa é um espaço de terror, é o espaço onde se ela for agredida, ninguém vai ficar sabendo. Então é um espaço que gera esse conflito pra mulher. E também é um espaço em que as mulheres dessa época tinham mais conhecimento pra falar sobre, pra escrever, né, nesses espaços. Então é interessante também ver como não só a questão da percepção social da mulher, como também algumas limitações que a sociedade lhe impunha, definem a sua literatura em algumas épocas, né. Eu adorei esse livro, gostei bastante mesmo, espero trazer pra vocês aqui um vídeo legal sobre ele, e deu uma ajudadinha nessa coisa de não tá conseguindo ler, foi super fluido pra mim, foi uma delícia mesmo. Depois, pra ficar na história de MBA, já que eu tava em dívida, eu acabei lendo dois. Eu acabei lendo, então, A Noiva do Tradutor, do João Reis. Esse livro aqui é um livro português, se eu não tem tradução. E esse aqui eu recebi pela pacote de textos, eu participei agora de manhã do dia que eu estou gravando, que é o dia 25 de setembro, do encontro da pacote, que acontece ali às 10 da manhã. É um encontro delicioso, assim, deixa o dia muito mais interessante. E o autor participou com a gente, esse aqui é um livro que me fez dar altas gargalhadas, porque ele vai contar uma história, que é a história de um tradutor, que começa com, ele acabou de deixar a sua noiva ali no porto, que pegou um navio. E a história se passa ali em 1920, mais ou menos. E aí, ele volta pra casa, só que assim, ele tá completamente emburrado. E é um cara muito inteligente, lidando com gente não tão inteligente assim, gente muito aproveitadora, e ele é muito sincero na narração. Então, o livro é basicamente 120 páginas dele reclamando. Mas a reclamação dele é tão divertida, tem uma hora que você não aguenta mais, assim, só que é divertido, é engraçado. E aí, mesmo nos momentos mais trágicos, ele fala uns grandes absurdos, assim, porque ele tá nessa chave da análise. Então, tem uma ironia, sabe? É muito legal. Eu vou explorar bastante coisa mais na resenha. Com certeza, esse encontro com o autor ajudou bastante a espalhar algumas ideias, a organizar algumas coisas dessa escrita. E eu aproveito pra dizer pra vocês que agora, em outubro, a pacote de textos vai mandar um livro africano, um romance africano. Não sei qual é ainda. Só que, geralmente, eu tenho aquele cupom de desconto que é o BedeBarbarie10 que dá o frete grátis pra vocês. Esse mês vai ser diferente. Se vocês assinarem até o dia 10 do 10, vocês recebem, além do frete grátis, um romance extra, que é o Sem Gentileza da Fute e Nistinguila. Então, é ganhar em dobro, assim, né? São dois livros no primeiro kit, além do frete grátis. Sai super em conta, então, recomendo pra vocês que assinem o kit desse mês. que vocês aproveitem a boiada, que, ó... Boiada ficou ruim, né? Mas, enfim, de um jeito bom, né? Que o pacote tá deixando. Depois, eu acabei lendo, então, um lançamento desse mês, pelos estramoinhos. Acabei lendo junto com o meu amigo Vinícius Latina Leitura, janeiro, da Sarah Gadiardo. Esse é o primeiro livro dessa autora argentina. A Sarah Gadiardo, ela escreve ali no final do século... Ó, século... Ela escreve ali no final da década de 50, né? Esse é o livro de estreia dela, é de 58. E ela foi uma autora que foi esquecida por muitos anos. Ela vai ser recuperada agora no começo do século, porque o Piglia comenta, coloca ela numa lista de biblioteca básica argentina, né? E aí ela começa a ser recuperada na Argentina, com novas edições, e depois novas tradições dela começam a aparecer em outros países, A primeira tradução dela que vem pro Brasil é Doe Serruaz, pela Relicário. Essa tradução aqui, de janeiro, é da Moinhos, com a Ellen Maria Vasconcelos. Inclusive, outra tradutora que eu conversei bastante depois de ler o livro. E é um livro impressionante, porque é uma garota de 23 anos, a Sarah Gadiardo quando escreve, e ela escreve um romance sobre uma garota de 16, que tá nesse espaço rural na Argentina, e que vai sofrer uma violência sexual, vai engravidar sem querer, e vai passar pelo processo de flertar com a ideia do aborto. Então, é bastante interessante, é muito profundo, e me impressiona essa posição da Sarah Gadiardo tão cedo. A própria construção do livro é muito bonita, é aquele livro que não tem frases de impacto, assim, que você fala, nossa, preciso marcar e tal, necessariamente. Mas que numa descrição, no meio de um diálogo, elas soltam de umas coisas que tem uma beleza, que você fala, meu Deus, calma, preciso reler, sabe, é tão bonito, eu preciso reler. E aí, só me deixa mais ansiosa pra ler o AC Ruaz agora. Eu li pro Clube Dubli, Preço de Noiva, da Buxia Mexeta. Eu tinha lido já, né, os três livros anteriores publicados pela Dublinense, e eu tive a sensação de teatologia do... Ai, como chama? Do fundo do poço, cidadãs de segunda classe, tinham sido legais, mas muito, muito abaixo do Alegrias da Maternidade, o que é uma... comparação muito injusta, né, sendo o Alegrias, talvez, o ápice da literatura dela, pelo menos o segundo a Chimamanda, e os dois primeiros livros da duologia ali, né, são os dois primeiros livros que ela escreve, então é realmente muito injusto, esse espaço. E o Preço de Noiva é o terceiro livro escrito pela autora, e ele é um livro curtinho, o estagiário da Dublinense costuma dizer que é o livro mais romântico da editora, e eu achei realmente muito bonito, muito romântico, é um livro em que a gente vai ter então uma história de uma garota que ela mora na cidade, ela volta para o povoado com a morte do pai, e ela vai, não é, a mãe vai se casar então com o irmão, e ela vai viver ali os primeiros anos da vida dela, a primeira paixão, esse novo contato com a cultura de origem, e é muito, realmente muito bonito, mas esse ele me surpreendeu, eu acho que ele tem uma abordagem diferente, apesar da gente reconhecer todas as temáticas que são importantes para Bush aqui nessa escrita, eu acho que ele traz algo novo, ele traz um frescor, e eu fiquei ainda mais contente porque eu lembrei, com a ajuda de uma seguidorela do canal, a Didi, no canal do Instagram, a Didi, e ela comentou comigo, ah, esse foi o livro que o marido da Bush queimou, porque quando a gente recebeu o livro da alegria da maternidade pela tag, veio na revistinha dizendo que a Bush casada, escreve um livro, mostra para o marido, e o marido queima, e aí ela mandou para mim tanto uma entrevista que dizia que era esse o livro, quanto existe um trecho do Cidadã de Segunda Classe que diz que ela compra um caderno para escrever o preço de noiva, e aí Cidadã de Segunda Classe ou No Fundo do Poço ou Cidadãs da Maternidade são histórias muito autoficcionais da Bush, eu acho que o preço de noiva ela já é uma ficção mais externa, talvez de uma escuta de histórias baseado em vivências, mas não necessariamente da própria vida, e aí eu acho isso belíssimo, é um livro que tem um fim muito triste, mas aqueles fins muito tristes, porém únicos fins possíveis, se fosse um fim muito alegre, muito para cima, talvez eu não tivesse comprado tanto essa literatura. E aí eu li, vocês já sabem disso, O Chifre da Adelaide Vanova, era o terceiro livro que eu tinha aqui da autora, da poeta, eu estreio então o quadro Musa Não Poeta, que vai ser um quadro em que eu vou trazer dois, três livros de uma mesma autora de poesia, para falar para vocês da obra mais abrangentemente, eu já falei desse livro lá, então eu vou deixar aqui para vocês nos cards ao invés de ficar me repetindo, e por último, mas não menos importante mesmo, eu li Mãos Trans, Experimentando Hormônios, do Lino Arruda, esse livro aqui é uma publicação independente, o Lino conseguiu o financiamento do Rumo Estão Cultural para fazer a publicação, ele faz todo o quadrinho em aquarela, e pelo que ele diz, foram anos e anos de produção, ele junta aqui cinco histórias, se não me engano são cinco histórias, que vão ser bastante autoficcionais também, que vão contar histórias dele e esses processos de descoberta do corpo, de descoberta da sexualidade, de descoberta da identidade, de gênero, e como funcionam esses processos, tanto internamente quanto externamente, e ele faz um cruzamento muito interessante da relação que isso tem com, é bastante escatológico o quadrinho, principalmente a primeira história, mas ele vai falar muito desse ser um animal, né, esse animal social que a gente é, então tem muitas vezes que a personagem está andando e de repente ela é um rato, sabe, mas é, ele faz uma conexão muito interessante com o mundo animal, que eu acho que tem essa pegada anti-especista, né, que eu acho que vem dos movimentos punk, lésbicos, assim, que ele frequentou quando mais novo, pelo que eu já vi em entrevistas e em lives, né, que ele participou, e eu quero explorar um pouquinho isso melhor no vídeo resenha, também tem umas referências a mesmo os legumes, né, a primeira história mais longa, acho que é a segunda história na verdade, agora que eu estou pensando, a primeira história mais longa não faz sentido, mas ela vai falar uma hora que ele vai na feira e essa cena me destruiu, eu chorei copiosamente lendo, eu pretendo reler essa história de novo, a primeira, a segunda, ao invés da primeira mais longa, porque eu fiquei tão emocionada e com tantas emoções ao mesmo tempo, que eu acho que eu estava gostando de algumas coisas ali, alguns elementos eu estava reparando, só que eu estava tão emocionada que eu não peguei de forma mais intelectual, então eu vou reler essa história de novo antes de fazer a resenha para vocês, para poder falar para vocês tudo que eu amei em Monstrans. esse quadrinho é vendido pelo Lino lá no Instagram, então se você tiver interesse entre em contato com ele lá, tem o site dele na bio, é tranquilinho e apoia um artista independente que está fazendo um trabalho incrível, é realmente incrível. E aí eu queria falar para vocês de três leituras que eu estou fazendo, e são leituras que eu não tenho, assim, hora para acabar, realmente. A primeira delas, então, é a leitura, no mês passado, a gente leu um artigo do Explosão Feminista organizado pela Luísa Buarque de Holanda para o Catarse, né, então, se você não conhece o meu Catarse de estudos contra-hegemônicos, eu vou deixar aqui no comentário fixado para vocês verem, e aí a gente leu o artigo da Helena Vieira que está aqui, e aí depois eu falei, ah, quer saber, eu vou ler, e aí eu li desde então, eu estou agora na terceira parte do livro, que é na página 241, essa primeira parte ela é muito mais introdutória, ela vai contar então para a gente como foi a emergência da quarta onda no Brasil, e como ela aconteceu em diversas áreas da arte, da política, da cultura, então, vai falar da música, do cinema, é uma ótima experiência, assim, não só de organizar na sua cabeça o momento histórico, como de conseguir compreender as referências em que ordem elas se dão, o que acontece, e pegar dicas ali de mulheres ativistas, artistas incríveis, mas essa parte é bem mais leve, é bem tranquila, o artigo da Helena é muito mais pesado, assim, de eu demorar mais tempo para ler cada página, e agora eu entro na terceira parte desse livro, que chama Feminismos da Diferença, que é isso, assim, vai ter feminismo negro, feminismo lésbico, transfeminismo, feminismo indígena, feminismo asiático, e aí tem uma complexidade muito maior, então eu já estou esperando que essa terceira parte aí eu demore mais tempo para ler, sei que depois, pelo prefácio, vai ter uma parte em que vai chamar de uma recuperação histórica, que vai falar das feministas brasileiras que antecedem a quarta onda, e eu acho fantástico que existe essa parte, depois eu estou lendo o livro que a gente escolheu para ler no Catarse esse mês, que é o Interseccionalidade da Patricia Hill Collins, esse livro aqui com a Silma Bird, Silma Bird, Silma Bird, é difícil de falar esses dois nomes de sequência. E esse livro aqui, a gente a princípio tinha comentado de ler os três primeiros capítulos, eu li os três primeiros capítulos, estou aqui prontíssima para o nosso encontro que vai acontecer na semana seguinte a gravação desse vídeo, mas aí eu decidi que eu vou continuar lendo, eu não vou ler só esses três, se eu ler antes do Encontro do Bem, senão eu leio depois, mas pretendo terminar esse livro, então eu leio na integralidade, e aí esses dois eu trago para vocês quando eu tiver concluído a leitura. depois eu peguei para ler com o meu amigo o Bruno Um Apartamento em Urano do Paul B. Preciado, o Preciado é esse autor que todo mundo cita até em todo lugar, e eu ainda não tinha lido, e eu tenho muito medo de pegar direto os livros dele assim, mais pesados de teoria, então teorias queer, que eu estou bastante imersa nisso agora, mas eu decidi pegar esse aqui, que é um livro que reúne crônicas que ele escreveu para o Liberacion um pouco antes da transição, durante e após, e ele foi lançado no passado, Crônicas de Travessia, pela Zahar, ele tem prefácio da Virginie de Pau, que era a companheira dele, durante um período, tem tradução da Eliana Aguiar, esqueci de falar para vocês, o livro da Patricia Hill Collins, tem tradução da Rani Souza, e esse aqui eu estou bem no comecinho, eu li o prefácio da Virginie, e li o primeiro texto de introdução do preciado, esse aqui eu acho que vai demorar um pouquinho mais para ler, porque eu estou fazendo assim com o Bruno, eu leio e eu mando o áudio para ele, aí a gente conversa sobre o artigo, aí quando o outro pode pegar, pega, leia, aí a gente conversa, então a gente está respeitando o momento dos dois, então talvez seja um processo mais longo, mas também quando eu terminar eu trago aqui para vocês, e espero que me abra as portas para ler a teoria do preciado, algumas coisas, mesmo nessas crônicas assim, já são super complexas, mas é algo que eu quero muito entrar em contato há um tempo. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela, até para receber no seu feed, as resenhas de todos esses livros, quando eles forem ao ar, quando eu terminar de ler, seja lá qual for o tempo, deixem o like de vocês aqui na plataforma, isso ajuda bastante a divulgar o vídeo no próprio YouTube, um beijo e até a próxima.